Pessoal, vamos fazer uma atualização rápida sobre a situação em Cuba, que está pegando fogo, realmente a situação está complicada para o governo comunista de lá, para o pessoal do governo comunista. Vamos entender o que está acontecendo, essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu peguei isso lá no Twitter, basicamente, mas se você quiser sugerir alguma coisa para a gente falar aqui, se você tem mais informações sobre isso, sobre a situação em Cuba, está difícil ter informação de lá, porque a internet ainda está desligada, mas se você tiver alguma informação, por favor, entre lá no site ancap.su, crie um usuário, forneça sugestão de pauta, a gente vai falar sobre isso nos próximos dias. Bom, então eu agradeço a você que está assistindo nossos vídeos aqui, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bem, qual que é a situação lá em Cuba? Parece que a cidade de Cameguay, que é essa cidade aqui no meio da ilha, Havana, que é a capital, está aqui em cima, Cameguay está aqui, Santiago de Cuba é a segunda maior cidade da ilha, Cameguay é a terceira maior cidade da ilha, vocês sabem, esses protestos começaram em Santiago de Cuba, é o lugar onde tem o maior número de protestos lá em Cuba, em Havana também teve muito protesto, mas a coisa começou aqui em Santiago de Cuba, e Cameguay agora acaba de ser declarada como independente do regime, deixa eu tocar para vocês aqui o que o pessoal está falando de lá. Último, notícia de última hora, Camagüay foi tomado por o povo, as três unidades de Camagüay foram tomadas por o povo cubano, pátria e vida, cojones, isto é para frente, isto não vem marcha atrás, pátria e vida. Pátria e vida, cojones, é isso daí galera, parece que, o que aconteceu lá, segundo estão dizendo aqui, aqui este é um outro vídeo, a Cameguay, a polícia está junto com o povo. Música 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 Com certeza o Lula está certo, isso é tudo influência americano, isso é tudo americano, esse pessoal todo ali é americano, não é o povo cubano de verdade não, a esquerda brasileira deve estar certa, né? Aqui, essa outra, essa outra residente também de Camagüay falando sobre a situação. Eu tenho uma notícia muito importante que dar-lhes. Tremenda! Em este momento, o primeiro secretário do partido de Camagüay ha sido arrestado por el pueblo. O partido, o primeiro ministro do partido em Camagüay foi preso pelo povo. O que quer dizer, o que é o primeiro ministro ali? É o cara que manda na cidade, é o prefeito da cidade, lá é um regime comunista, então é tudo ditado pelo partido central. O primeiro ministro para Camagüay é o cara que é quem manda em Camagüay, é o prefeito de Camagüay e foi preso pelo povo. O povo tomou o poder em Camagüay, o povo arrestou o primeiro secretário do partido. O tem, não sabe onde o tem, mas já o homem está escondido por o povo, ok? Já o povo não tem. Essa era a notícia que eu queria dar. Por favor, compartilha isto, compartilha isto. O povo de Camagüay já tomou o poder. O povo de Camagüay arrestou o primeiro secretário do partido há uns minutos. Olha só, isso não é uma cidadezinha do interior de Cuba, não. Isso é a terceira maior cidade de Cuba e o governo comunista cubano não está mais no poder na cidade. O povo sequestrou o primeiro ministro lá, o cara que mandava na cidade, e Camagüay é aqui. E, aliás, uma coisa curiosa, vocês sabem que esses protestos todos começaram em Santiago de Cuba e subiram até Havana. E sabe o que é aqui do lado de Santiago de Cuba? Essa região aqui é o Grand Parque Sierra Maestra. Lembra como começou a Revolução Cubana? Começou exatamente aqui. Os revolucionários, o Fidel Castro e o pessoal, eles justamente se juntaram na Sierra Maestra e daqui eles lançaram o ataque deles, que acabaram conquistando a ilha toda. Curiosamente, o que está acontecendo agora, a libertação de Cuba, parece estar seguindo um padrão similar. A Camigüay já disse que está liberada, o Partido Comunista já não controla a cidade mais. Veja, Cuba pode parecer uma ilha pequena, perto do Brasil pode parecer uma área pequena, mas é uma área muito grande, essa ilha é uma ilha muito grande. O governo começar a perder controle sobre a ilha é uma coisa preocupante, principalmente com a polícia ficando do lado do povo, porque, repara o problema, lá em Cuba, como em toda ditadura, a primeira coisa que eles fazem é tirar o poder da população de ter armas. Ninguém em Cuba pode ter armas. Então, a população em si está revoltada, está protestando e coisa e tal, mas não tem armas. Se vier o exército cubano aqui, derruba todo mundo. Eles não têm como se defender. No momento que você começa a ter destacamentos de polícia, começa a ter o pessoal que tem armas, que faz a segurança da população, aderindo a esse tipo de protesto, a coisa muda de figura. Você começa a ter alguma resistência do outro lado. Ainda é muito pouco para fazer frente ao exército cubano. É lógico, Cuba tem uma força armada muito maior do que a polícia de Kameguei. A polícia de Kameguei não tem como segurar uma eventual reintegração pela força. Mas o fato é que Cuba está tendo esse tipo de revolta no país todo. O exército cubano está tendo que lidar com esse tipo de coisa. A polícia cubana, as forças cubanas de segurança, estão tendo que lidar com esse tipo de coisa no país todo. Isso é uma coisa bastante complicada. Em paralelo com isso, a gente tem uma informação da Zoe Martinez. Vocês devem conhecer ela. É uma refugiada cubana que mora no Brasil. Tem um canal no YouTube também muito bacana. Eu recomendo que vocês se inscrevam no canal dela. Ela tem dado notícia, porque isso é uma coisa complicada com a internet fora do ar lá em Cuba. Poucas pessoas conseguem meios alternativos de se comunicar com o exterior. Eventualmente alguém tem um telefone via satélite, alguma coisa assim, e consegue se comunicar com o exterior. Mas a maior parte da população não consegue. A maior parte da rede social lá de Cuba está tudo fora do ar. Então o pessoal que tem contatos na ilha tipicamente tem mais informações para passar para a gente. É bem interessante o canal dela justamente para saber disso daí. E a informação que ela está dando é que, segundo algumas pessoas, os Castro já saíram de Cuba. Sim, Fidel Castro já morreu. Raul Castro já se aposentou. Nenhum deles está no poder mais. Mas a família Castro ainda é muito forte em Cuba. Castro teve não sei quantos filhos. Ele tem lá uma família grande dos Castro lá em Cuba. E segundo, ela diz, esses Castro fugiram da ilha em direção à Espanha. O Fidel Castro tinha cidadania espanhola. Ele tinha uma ascendência espanhola. Então ele tinha cidadania espanhola. E os filhos deles todos tinham cidadania espanhola. Então provavelmente eles vão tentar refúgio na Espanha. Já fugiram de Cuba. Olha só, é cedo para dizer que o regime em Cuba está ruindo. Mas os sinais são nesse sentido. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.